Me atualiza só Aleluia Pai, Tu és Deus bondoso Maravilhoso, misericordioso Seja louvado o Teu nome Pai, Aleluia Doce como Tu, não há no céu Nem debaixo da terra Doce como Tu, não há no céu Nem na face da terra Tu és lindo, maravilhoso És bondoso, és fiel Tu és lindo, maravilhoso Aleluia Pai, Aleluia Pai, Aleluia Pai, Aleluia Sou o encontro de ti O ser humano diz que ama É de boca pra fora O homem ama O homem ama Buscando interesse Mas Tu me amas, mesmo pobre me amas Trago me amas Desprezado me amas Humilado me amas Não buscas interesse Não buscas interesse Tu és um criador Dono muda a vida A própria vida Dono muda a riqueza Doce como Tu, não há no céu Se unem, nem debaixo da terra Doce como Tu, não há no céu Nem na face da terra Tu és lindo, maravilhoso 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 És bondoso És fiel Tu és lindo Maravilhoso Forra de graça És fiel És fiel Exher Exher Yahweh 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 Já vê, já vê, já vê Tu és bondoso, tu és bondoso Tu és bondoso, tu és bondoso Tu és bondoso, tu és bondoso Tu és bondoso Tu és bondoso, tu és bondoso 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 Aleluia